Olá minha gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, você que está aí assistindo nossa aula. Sou o professor Marcos Luciano e estou aqui com vocês para poder começar o nosso projeto Caminhada de Santiago rumo ao INSS. A gente vai hoje corrigir o primeiro simulado, galera, a gente vai trabalhar aí com as questões, vocês já devem ter pego essas questões, devem ter resolvido já e a gente vai seguir nessa caminhada. Nossa pegada aqui é da resolução do simulado e dentro de cada tópico a gente fazer uma breve revisão ou uma revisão do que é necessário para que a gente possa ir a cada dia fazendo a revisão necessária para se manter numa produção constante de exercício. Claro que você deve ter também seus materiais, outros sites a acompanhar, mas se você está aqui com a gente, em primeiro lugar, obrigado por você estar conosco aqui nesse projeto e assim, nosso objetivo é fazer com que você tenha de maneira regular seus simulados, revisões constantes, né? Esse simulado ajuda você a avaliar como é que está seu aprendizado e aí cada um tem uma estrutura, né? Faz só a parte de previdenciário ou faz só a parte de raciocínio lógico, faz só a parte de português, tem gente que já prefere fazer duas matérias de vez ou o ideal talvez seja, você sentar, fazer o simulado sozinho, todo e depois assistir a correção. Esse é o grande lance desse momento, então é um momento de manutenção de estudo e também de aprofundamento da sua situação como candidato a um concurso público. Você como candidato a um concurso público tem que se preparar para prestar a prova e o simulado é fundamental para isso e quanto mais simulados você fizer, mais você vai ter uma capacidade de observar o que é que falhou na preparação, o que é que está faltando na sua preparação e também mais, perceber o quanto você já avançou, porque a gente às vezes fica muito preso, né? Nosso olhar fica muito focado naquilo que a gente tem de falta, mas não percebe o que a gente já avançou. Então lembre disso, você, se você já está aqui, em algum ponto você já avançou, comemore esse momento, coloque isso, internalize isso. O que falta se torna uma responsabilidade para você continuar a caminhada. Vamos junto, vamos seguir, vem para cá comigo que a gente já vai começar nossa correção. Vamos lá, galera. Deixa eu jogar aqui no slide, gente, para vocês. E aí, dessa forma, a gente está aí, ó, primeiro simulado, tá? Caminhada de Santiago rumo à NSS. São dez itens para a gente resolver. Vamos começar a nossa caminhada, tá? Vamos lá. Isso aí, questões de modelo CESP, para a gente poder, né, cada dia mais conhecer essa banca, já que foi a organizadora do último concurso. Vamos lá, galera. Olha só. Considere que as proposições sejam representadas por letras maiúsculas e que se utilizem os seguintes símbolos conectivos. Aí, você está vendo, ó, o I, que é a conjunção, o O, que é a disjunção. Ele indicou esse símbolo como condicional e esse daqui como bicondicional. Aí, você vai me dizer, mas, Marco, olha só, eu conheço o bicondicional como essa seta e conheço o bicondicional como sendo essa daqui, a dupla seta. O que é que mudou? Esse enunciado, gente, essa parte do texto, eu tirei realmente de uma prova do CESP para que a gente perceba que o condicional pode ser simbolizado por esse símbolo. Normalmente, o CESP vai informar isso para você e o bicondicional por essa dupla seta ir e volta. Na verdade, esse primeiro símbolo do condicional é a chamada de implicação e esse símbolo aqui de equivalência. Você pode utilizar? Pode. O ideal que você só utilize quando a banca indicar como ela fez aí nesse momento. Vamos lá para o item 1, galera. São dois itens aí. O que é que eu vou fazer? Eu sempre já deixo um espaço. Você está observando aí a resolução. Essa questão, a gente não vai precisar ficar retomando o texto. A única coisa que a gente vai perceber é, nesse sentido, julgue os itens seguintes. Vamos lá, galera. Olha só. Item 1. A proposição, se Paulo brigar com Ana, implica Ana não falar com Paulo. Então, evidencia-se que a relação entre Ana e Paulo merece cuidado. Vamos lá. Pode ser corretamente representada por P, implica Q, ou seja, P condicional Q, condicional R. Marco, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos procurar, gente, quais são as proposições simples, tá? Vamos lá. Paulo brigar com Ana, ó. Paulo brigar com Ana, isso é uma proposição, tá certo? Ana, não falar com Paulo. Mas, Marco, esses verbos do infinitivo, isso tem a ver, galera, com a palavra que está aqui no meio, ó. Essa palavra implica, nesse caso, nesse caso implica, significa condicional. Mas, Marco, por quê? Deixa eu comentar com você. Deixa eu falar um pouquinho com você sobre um ponto. Olha só. Teve uma questão do CESP que era assim. Ana implica com João. E aí, a questão perguntava se esse implica era condicional, né? Estou pegando aqui e estou fazendo recorte da questão. Esse implica não é condicional, porque esse implica, ele tem uma seguinte característica. Você está falando de que Ana implica com João, é ele ser implicante, é ele ser chato, é ele, é Ana implicar com João, é ela ser chata, é ela implicar com ele, brigar com ele. Então, nesse caso, você não tem aí um condicional. Marco, então dá um outro exemplo pra gente. Vamos cá. Vem aqui pro texto, e aí a gente vai jogar, deixa eu jogar aqui no slide, e aí no slide a gente faz uma observação. Imagine que eu digo assim, ó. Se estudo, se, deixa eu colocar outra frase aqui. Se Ana vai à praia, então ela toma sol. Pronto. Beleza. Marco, dá pra usar o implica aí? Dá. De que maneira? Vamos lá. Então, separa as preposições simples. Ana vai à praia, ela toma sol. Se eu usar o implica, o implica é justamente para substituir o sim então, tá? Então eu vou botar aqui o sim então, no lugar dele eu vou tirar o sim então e vou botar o implica. Tá claro? Beleza. Uma coisa implica uma coisa. Uma coisa implica na outra. Como é que ficaria então a frase? Ana vai à praia, implica ela tomar sol? Pode ser assim? Pode. Mas pode aparecer pra você assim, ó. Ana. Ana ir à praia implica ela tomar sol. Puxando o verbo pro infinitivo. Não há problema nenhum com isso acontecer, tá? Então, na verdade seria, Paulo briga com Ana, então Ana não fala com Paulo. Na hora que você usa o implica, você trouxe o verbo pra onde, galera? Pro infinitivo. É só isso que aconteceu. Tá claro, galera? Então, isso aqui é só um exemplo pra facilitar a nossa caminhada, tá? Beleza. Vamos voltar pro nosso item. Então, Marco, Paulo brigar com Ana é uma proposição, tá? É uma proposição. Vamos chamar isso aqui de P. Pode ser qualquer letra, galera, já que a questão não disse, use necessariamente essas letras. Ana não brigar com Paulo, eu vou chamar de Q. Você já sabe que aqui vai ser o condicional, o implica, entre P e Q. Então, a primeira parte já tá pronta pra gente. P implica Q. Até aí, tudo bem. Então, o Marco, esse então vem da onde? Esse então vem daqui, ó, gente. Esse então vem desse se, ó. Se isso, ou seja, se isso tá acontecendo, então tem um efeito agora. Qual é o efeito? Evidencia-se que a relação entre Paulo e Ana merece cuidado. Evidencia-se que a relação entre Paulo e Ana merece cuidado. Você só tem aí uma ideia. Uma ideia. Tá? Então, você tá diante de uma proposição simples. Certo, Marco? Então, o item está o quê, galera? Correto. Corretíssimo. Não se preocupe com a letra que você usar. Se você usar X, Y, Z, não tem problema. Pode usar que a ideia tá tranquila, ó. Deixa eu só colocar aqui o R, que é essa parte aqui, o R, ó. Beleza. Show de bola. Então, galera, tá aí. Essa é o nosso item 1. Beleza? Vamos seguir. Chama a atenção também de outra coisa, viu, galera? Rapidinho. Uma das coisas que é bom pra vocês estarem sempre revisando são as palavrinhas que podem substituir o condicional. O implica, o pois, o logo, o é consequência. Fique atento a essas expressões, por favor. Vamos lá. Item 2. Vem, a sentença, o meu presente, a consequência das atitudes que tive no passado, pode ser simbolicamente representada pela expressão P condicional Q, em que P e Q são proposições adequadamente escolhidas. Olha só. Qual é o questionamento desse item? Se isso daqui, se essa frase é um condicional. E aí, muita gente até hoje tem dúvida, porque quando encontra essa expressão aqui, ó, é consequência, fica em dúvida se isso é ou não um condicional. Vamos lá. Vamos entender aqui o seguinte. Esse é consequência, galera. Ele indica condicional? Sim. Sempre não. Consequência, realmente, tem a ideia de relação de causa e efeito. Mas, para que isso aconteça, o que vier antes do é consequência e o que vier depois do é consequência, precisam ser proposições simples. O meu presente não é proposição simples. O meu presente. Não tem nem verbo isso daí. Das atitudes que tive no passado. As atitudes que tive no passado. O quê? O que é que essas atitudes estão me dizendo? Você pode até dizer, ó, das atitudes, mas você está fazendo uma referência ao presente, mas o meu presente não é proposição simples. Então, esse é consequência, ó, como é que eu vou escrever isso aqui tudo, galera? Isso aqui tudo, do jeito que está aqui, é uma proposição simples. Mas, Marcos, toda vez que tem consequência, eu marcava que isso era um condicional. Não, galera, esse é consequência, esse é consequência, não é uma proposição que a gente composta. Isso aqui, ó, o meu presente não é proposição das atitudes, ó, atitudes que tive no passado. Tira esse das até, porque é consequência das atitudes. Atitudes que tive no passado. Você fica até em dúvida se isso é uma proposição, mesmo tendo o verbo aqui, porque parece que isso é complemento de algo. Tá claro, galera? Então, isso não é proposição composta. O item, galera, está errado. Ah, Marcos, e no CESP já caiu alguma dessas? Várias. Várias. Eu vou dar uma ideia. A aprovação em concurso público é consequência, é consequência de um planejamento adequado de estudo. Similar, galera. Muito similar. Então, gente, fique muito atento a isso, por favor. Tá certo? Vamos lá. Vamos seguir aqui agora. Mais outra questão, galera. Uma outra questão bem interessante isso daí pra gente. Vamos lá. Considerando as proposições simples, P e Q, e a proposição composta R, simbolizada por... Repare o tamanho dessa proposição. Julgue os itens subsequentes. Se Q... Aí, peraí, Marcos. Peraí, peraí. Já pode ir fazendo? E aí eu me pergunto. Vai esperar o quê, galera? Gente, presta atenção. Olha, ele já tá me dizendo que você tem as proposições P e Q. Olha aqui a proposição toda pra você. E que essa proposição é uma proposição composta que será indicada pela letra R. Por favor, perceba que R... Perceba que R é uma proposição, galera. Tá certo? Que é essa proposição composta toda. Ela é igual a isso. A ideia é essa. E aí vem os dois itens. Tá claro, galera? Então, gente, é a gente entender que o texto aí tá me dando informação, mas ainda não me dá condição de responder, porque eu preciso responder o item. Vamos prosseguir. Vamos lá. Como eu mesmo já disse, eu já arrumei pra gente poder fazer. E aí a gente já ganhar tempo e espaço pra vocês aqui, pra ter mais tempo falando. Vai ficar mais organizado assim. Então, galera, eu coloquei aqui a proposição. Então, a única coisa que eu poderia colocar, mas que eu não fiz, é que isso aqui é a proposição R. Beleza, galera? Show de bola. Se Q tem valor lógico falso, então, independente de P ser verdadeira ou falsa, R, que é a proposição toda, será sempre verdadeira. Olha só a condição, galera. Se Q tem valor lógico que, galera, falso. Certo, Marco? O que é que a gente vai fazer? Independente de P ser verdadeira ou falsa, eu vou pegar esse Q e vou substituir na proposição, mantendo P como P mesmo, que eu não sei se P é verdadeira ou falsa. A questão não me deu base pra isso. Então, vamos lá. P, galera. P é? Não sei. Show de bola. E Q? Q pra gente é falso. Ou não P. Eu não sei o valor lógico de P. Tá aqui. Maravilha. Vamos lá. Condicional. Condicional. Novamente. P? Não sei. Bicondicional. Q. Q é falso. Condicional com não Q. Se Q é falso, não Q vai ser o quê, galera? Verdadeiro. Beleza? Show de bola. Vamos continuar. Aí, quando você começa a resolver, você começa a... Vai dar pra ganhar aqui um pontinho. P e Q. Qual é o conectivo, gente? O I. 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 associada a qualquer proposição, é falso. I. A qualquer proposição não. Desculpa, galera. I. Com uma sendo falsa, associada a qualquer outra proposição, terá resultado falso. I. Falso. Falso I. Qualquer coisa. Dá falso. Ou. Não P. Que eu não sei. Mantendo aqui. Condicional. P. Bicondicional. Com F. Ó. Se P for falso, falso bicondicional com falso é verdadeiro. Então, eu não sei ainda. Show de bola. Mas tem um detalhe, Marco. Espera aí. Espera aí. Marco, tem um detalhe. Qual é o detalhe? Aqui, olha o detalhe. O bicondicional está dentro do parêntese. E aqui você tem esse condicional, está claro? Então, isso aqui tudo é a primeira parte do condicional. Esse parêntese. E esse condicional, gente, a segunda parte dele está sendo verdadeira. Se a gente lembrar, o condicional, X condicional Y. X condicional Y. Somente será o quê, gente? Falso. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Lembra disso? Maravilha. Como essa segunda aqui, gente, já é falsa? Ou já é verdadeira? Espera aí, Marco. Então, se a segunda for verdadeira, independente do que aconteça. Isso aqui tudo, gente. Será verdadeiro. Como é, Marco? Sim, galera. Lembre-se que o condicional só é falso. Quando a primeira for verdadeira e a segunda falsa. De tal forma que se a segunda for falsa. Deixa eu colocar aqui, olha. Deixa eu colocar aqui. Como observação. Se a segunda for verdadeira. Verdade bicondicional com verdade. Falso bicondicional com verdade. Isso aqui, gente. Como essa segunda é verdadeira. Isso aqui sempre vai dar verdadeiro. Porque não se forma a ideia de quem a gente tiver a ficha. Certo, Marco? E agora? E agora, galera? Repare novamente. Que você está em um condicional. Com a segunda parte dele sendo verdadeira. Não importa o que aconteça. Independente de quem seja P. Essa proposição será toda verdadeira. Como é, Marco? Você está querendo me dizer o quê? Que o resultado dessa proposição. É ela ser o quê, minha gente? Verdadeira. Ó, gente. Essa verdade aqui. É isso aqui tudo. Condicional com essa verdade. No condicional. Se a segunda parte for verdadeira. Ele já será o quê, minha gente? Verdadeiro. Qual foi a afirmação do item? Se Q tem valor lógico falso. Que foi o que a gente fez. Substituiu esse falso. Então, independente de P ser verdadeira ou falsa. R será verdadeira. Perceba que o valor de P não influenciou na proposição ser verdadeira ou falsa. A proposição foi verdadeira. Independente de P ser verdadeira ou falsa. Por esse motivo, o item está corretíssimo. Show de bola, galera. Vamos prosseguir. Item 4. O item 4 diz assim pra gente. A tabela verdade da proposição R possui oito linhas. Galera, tabela verdade. Vamos relembrar. Tabela verdade. O número N de proposições da tabela verdade é 2 elevado ao número de proposições simples. Letra repetida a gente já sabe que não conta. Você tem quantas proposições aí? Ó, P, Q. Só isso. O tempo inteiro é P e Q. Ou a negação. Então, é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado igual a quanto, gente, por favor? Igual a 4. 4 linhas. Então, nessa questão, nesse item, ele só pediu pra gente, por favor, ó, velho, determine pra mim a quantidade de linhas. Dessa maneira, o item está correto. Ah, Marco, e esse R aqui? Não seria 2 à terceira, não? De forma nenhuma. R é o resultado daquela proposição. R é igual a essa proposição toda. Ela não é mais uma proposição simples envolvida. Tá claro, galera? Então, pensemos com muito cuidado. Beleza, galera? Vamos seguindo. Vamos lá. Item... Na verdade, agora tem mais um texto. Tá? E aí, eu vou ler pra gente perceber o que é que tem isso aí. Considere a seguinte proposição. Se uma pessoa efetua seus pagamentos com cartão de crédito, então, ela corre o risco de perder o controle financeiro ou de ficar seriamente endividada. Beleza. Vamos lá. A partir da proposição, julgue o item seguinte, na verdade, os itens seguintes, a respeito de lógica proposicional. Tá? Tem dois itens aí pra gente. Então, como foi que eu fiz de novo? Deixei já separada aí a proposição pra gente fazer a nossa transformação. Vamos lá. Primeiro, vamos só ler os itens, galera. O que é que os itens falam? No item 1, ele tá falando de a negação da proposição P. A proposição P é logicamente equivalente a, ou seja, ele tá pedindo negação. Seis. A proposição P é logicamente equivalente a a proposição, ou seja, ele tá pedindo equivalência lógica. Então, vamos por partes aqui. Tá? Na primeira, ele pede negação. Na segunda, ele pede equivalência. Primeira coisa. Como é que a gente tenta passar isso pra vocês, pra vocês fazerem isso de uma maneira um pouco mais rápida? Tente transformar essa proposição em letras. Em letras que sejam fáceis de você reinterpretar, de você analisar, como se fosse uma legenda. Se uma pessoa efetua seus pagamentos com cartão de crédito, então, essa primeira parte aqui toda. Essa primeira parte toda. Uma pessoa efetua seu pagamento com cartão de crédito. Eu vou botar pagamento com cartão de crédito. Então, ela corre o risco de perder o controle financeiro. Então, eu vou botar aqui, ó. Risco de perder o controle financeiro. Show de bola. Risco de perder o controle financeiro. Ou de ficar seriamente endividada. Ficar seriamente endividada. Pronto, galera. É isso aqui que a gente tem de proposição. Beleza? Maravilha. No item 1, ele coloca a negação da proposição é logicamente equivalente a uma pessoa efetua seus pagamentos com cartão de crédito e ela não recorre, ela não corre o risco de perder o controle financeiro ou de não ficar seriamente endividada. Vamos lá. Qual foi a proposição informada para a gente? A proposição a gente já arrumou. Vamos lá. Ela ficou como? Então, paga com cartão de crédito. Então, corre o risco de perder o controle financeiro ou, como foi que eu coloquei aqui, ficar seriamente endividada. Ficar seriamente endividada. Beleza. Vamos lá. O que é que está acontecendo aqui agora com a gente? Ele está pedindo a negação. Vamos aqui arrumar isso. Aqui do lado. Vamos relembrar uma coisinha? Negação do condicional. Negação do condicional. Como é que a gente nega esse cara? Bem, a gente pega a proposição condicional e usa uma regra, que é a chamada regra do mané. É, ó, mantém a causa, mantém a primeira parte e nega o efeito. Beleza? Maravilha. Mantém a causa e nega o efeito. Certo. E agora? Vamos fazer de que maneira? Vem. Cadê a causa? Está aqui. Cadê o efeito? Está aqui. Faz o que agora? Essa primeira parte aqui. Deixa eu pegar essa cor mesmo. Você vai manter. Essa segunda parte aqui você vai negar. E não pode esquecer do ponto. Some o condicional e entra o conectivo I. Some o condicional e entra o conectivo I. Então vamos lá. Vamos escrever aqui agora. Uma pessoa vai... Paga com cartão de crédito. Tem que manter. Então, ó. Uma pessoa paga suas compras com cartão de crédito. O condicional sai, entra o I e nega essa parte aqui toda. Mas marca que eu estou negando o O agora. Isso, galera. Show de bola. Como é que nega o O? Vamos colocar aqui. Negação do O. Vou colocar só assim. Você sabe que o O é a conjunção. A negação do O. Negação de P ou Q. Qual é a regra? Vamos relembrar, galera. Nega tudo. E troca o O pelo I. Beleza, galera. Nega tudo e troca o O pelo I. E é da mesma forma a negação do I. Nega tudo e troca o I pelo O. Nega tudo e troca o I pelo O. Não está querendo ajudar, não. Mas eu vou deixar aqui assim de outra forma. Beleza. Então, Marco, como é que nega esse O aqui? Vamos lá, galera. Deixa eu pegar aqui a cor novamente. Como é aqui? Risco de perder o controle financeiro. Tenho que negar. Não corre o risco de perder o controle financeiro. O O vai virar I. Fica seriamente endividada. Não fica seriamente endividada. Beleza. A proposição ficaria assim. Vamos ler? Uma pessoa efetua seus pagamentos com cartão de crédito. Até aqui está certo. I. Também está certo. Não corre o risco de perder o controle financeiro. Até aí está certo. O. Pronto. Aqui está o erro da questão. Esse O aqui, galera. Esse O aqui está errado. Deveria ser quem, gente, por favor? O I. I. De não ficar seriamente endividado. Por esse motivo, a questão está errada. Só para lembrar que o que está escrito aqui é a negação da proposição. Beleza, gente. Maravilha. Então, essa negação é feita dessa forma, galera. Tranquilo? Maravilha. Vamos continuar seguindo nossa caminhada. Beleza? Vamos lá. Vamos para o item de número 6. O item de número 6 é com base na mesma proposição. Deixa eu colocar aqui novamente. Já está aqui. Proposição. Proposição. É. Paga com cartão de crédito. Então, corre o risco de perder o controle financeiro. Risco. Como foi que eu coloquei? Risco de perder o controle. Ou ficar seriamente endividado. Essa aqui é a questão da gente. Beleza. Só que nessa questão, galera, ele pede equivalência. Certo, Marco? E agora, velho? Vamos lá. Vamos relembrar as equivalências do condicional. Equivalências. Tópico importantíssimo do condicional. Pronto. Então, galera, o que a gente vai fazer agora? Vai. Marco, vai começar de onde? Tudo vai começar de um condicional. P, condicional Q. Show de bola. Primeira regra. Vamos relembrar, galera. Qual é a primeira regra, por favor? Isso, gente. Deixa eu pegar aqui uma cola legal. Primeira regra. Qual é a primeira regra? É a chamada regra do inverte negando. Lembra? Inverte os dois negando, mantendo o condicional. Ó. Não Q. Não P. Mantém o condicional. Show de bola. Tá feito. Segunda regra, galera. Qual é a segunda regra? É a regra do Neymar. É, mas é Neymar com O, viu? Não é I, não. É O. Então, vai virar o quê? Vai. P, condicional Q. Nega a primeira. Mantenha a segunda. E troca o condicional pelo O. Beleza. A vantagem da questão do CESP, das questões do CESP, é que pelo fato dela serem de certo e errado, faz com que você tenha uma visão, galera, da seguinte forma. Você já pode olhar a questão e indicar qual é o conectivo que ela está buscando. Ela já está dando uma pista para você. Uma pessoa corre o risco de perder o controle financeiro ou de ficar seriamente endividada ou ela não afetou seus pagamentos com cartão de crédito. Ou seja, ele não caminhou, deixa eu colocar aqui, gente, só para que eu vou chamar a atenção disso o tempo todo. Isso aqui é a primeira regra e isso aqui para a gente é a segunda regra. Ele não evidenciou para a gente condicional. Se ele na equivalência não evidenciou condicional e eu estou vendo o O aqui, ele buscou, gente, a segunda regra nessa questão. Certo, Marco? E agora? Você vai aplicar a segunda regra. Ah, Marco, mas eu não vou aplicar a primeira não? Não, porque a proposta do item 6 foi escrever a questão no item, ou, desculpe, gente, escrever a questão no formato, no formato de O. E aí, como é que a gente percebe isso lendo o texto? Beleza, lemos, vimos que é o O, vamos partir para a segunda regra. Vamos lá. A segunda regra, gente, diz o seguinte, ó, velho. Pega, pega essa primeira parte, negue. Pega essa segunda parte, que é o efeito, mantenha. Troque esse condicional pelo O, você vai dizer, mas Marco, o que eu estou fazendo aqui é justamente o contrário do que foi feito na negação, ó. Mantém, nega. Aqui agora é o que? Nega ou mantém. Por quê? Porque essa segunda regra, ela tem, a denominação mais comum dela é de negação da negação do condicional. Então, você está negando a própria negação do condicional. E se você negar, mantém e nega, vai virar o quê? Nega ou mantém. Pronto. Mas isso não é fundamental para você saber. Você tem que saber como funciona a regra. E agora eu faço o quê? Vambora. Caminha comigo, vá. Nega a primeira parte. Paga suas compras com cartão de crédito. Então, ela não paga com cartão de crédito. O condicional vai virar ou. Risco de perder controle ou ficar seriamente endividada, eu vou manter. Então, ó. Risco de perder o controle. Ou ficar seriamente endividada, eu vou manter. Certo, Marco? Mantive. Só que lá no texto está escrito assim. Uma pessoa corre o risco. Eu vou até botar um parênteses aqui, vocês vão entender o porquê. Uma pessoa corre o risco de perder o controle financeiro. Ou de ficar seriamente endividada. Ou ela não afetou seus pagamentos com cartão de crédito. Se você lê, o que está escrito de roxo é. Uma pessoa não paga suas compras com cartão de crédito. Ou corre o risco de perder o controle financeiro. Ou ficar seriamente endividada. Você está dizendo que o que está escrito em cima, está escrito embaixo. Só que na ordem de inversa. É como, ó. Isso daqui. Perder o controle financeiro. Fosse o parêntese. E isso aqui que eu estou colocando na barra. Fosse essa primeira parte aqui. E aí, Marco? Está certo ou está errado? O item está certo. Por qual motivo? Tem uma coisa, galera, que a gente sempre evidencia isso nos cursos. Que é o seguinte. Esse conectivo O, galera. O O é um conectivo que cabe em inversão. Além de escrever, ó, não p ou q, eu posso escrever q ou não p. Eu posso colocar esse O de forma invertida. O condicional eu não posso inverter. Eu não posso simplesmente dizer, se vou à praia, tomo sol. E escrever, se tomo sol, vou à praia. E achar que eu estou dizendo a mesma coisa. Não está dizendo. Você mudou a relação de causa e efeito. Como no O, no I, no bicondicional e no O, ou não tem essa relação. Todos os outros conectivos podem ser invertidos. Guarde isso. Todos os conectivos, com exceção do condicional, podem ser invertidos. Quem não pode ser invertido, galera, é o condicional. Então, Marco, aqui, velho, eu poderia tranquilamente ter escrito assim, ó. Bora? Invertendo essa ordem aí. Como é que ficaria pra gente? Uma pessoa, ou uma pessoa, corre o risco de perder o controle financeiro, ou fica seriamente endividada, ou não perde, ou não paga suas contas com cartão de crédito. É exatamente, ou não paga, não efetua seus pagamentos com cartão de crédito. É exatamente o que está lá em cima. O item está o que, minha gente? Corretíssimo. Beleza, galera? Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer o seguinte. A gente já está com 36 minutos, tá? Deixa eu aparecer também um pouquinho aqui pra você, né? Que eu quase não apareci. Também ficar vendo a minha cara não é nada de excelente, né? Então, galera, o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui. E aí, quando eu fecho o bloco, daqui a pouco a gente volta. E aí a gente termina a correção do simulado. Só faltam quatro itens. Não é isso mesmo? Pela contagem, quatro itens. Valeu, galera. Daqui a pouco eu estou de volta. Forte abraço. E aí, pessoal. Obrigado.